Música Se prepara que eu vou te matar Se prepara que eu vou te matar Vou, 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 vou Então levanta a mão pra cima, pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Então levanta a mão pra cima, pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Vou, 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 vou A galera até já levantou a mão Agora que eu entendi que a zona leste é o caldeirão Então acho melhor você já ficar sabendo É um padrão pode vir quente que eu tô perdendo É isso, cê pode dançar e gesticular Cê pode mandar um passinho, mas você não vai ganhar Até porque cê sabe minha rima é louca O que ganha freestyle não é caras e bocas Então cê entendeu, mesmo se fosse novela Seria caras e bocas e sua cara lá na tela Só que é diferente, eu mando um improviso A sacoada na tela era de queixo caído Vem com nós porra, ganhamos pra alto 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 Cê não vai ganhar entre cobras e largados Amiga, sua caroquinha tem um rima Caráter, postura, conteúdo e disciplina Com certeza muito, ele rima tudo bem Faça o show ou o flow, tem o que você não tem Calma, amiga, eu tenho a dancinha Você não vai ganhar e eu vou jogar a rapinha Vai se foder, quem vai ficar de queixo caindo aqui é você Tá de brincadeira Quando eu rio, eu mostro que o cara é já trincheira Sou na leste, eu sou na oeste Mas eu vou te falar Favelado que é favelado Se sente bem em qualquer lugar Ae, Fabrinha, vamos naquela votação então Bom dia, naquela votação, hein A votação é importante Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das imagina Ae, boa tarde, batalha, não é sim? Boa tarde Ae, sim, não é a votação Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagina Muita treta Jurados 3, 2, 1 Muita treta 1 a 0 E quem começou? Termina Termina Ae, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Hora de passar a vibe, vem Vem geral com a mão lá em cima Cadê seu mão lá em cima? Cadê a voz de você lá em cima? Ê Levanta a mão, deixa a mão velha nossa filha Vem, e vem, e vem Terceiro levanta a mão do que levanta o fuzil Bantanha da leste Bantanha da leste Terceiro levanta a mão do que levanta o fuzil Bantanha da leste Vem com nós, rimas em pés! Eu lembro quando eu fazia rima, eu rimava no margão, Tentia tudo isso aí de visualização, Hoje em dia as rimas protegam meio rumores, Todos os MCs que tão aqui, tão atrás de seguidores, Seguidores do caralho, nunca pedi ajuda, Mas todos os seguidores, não é amores, são chucas, Aê, na moral, eu sou periferia, E no 30 época que o hype não existia, Não quero que isso roda, toda leste ou sul, Quem gosta de hype, enfia ele no cu, Isso aqui é hip hop, invadindo o Brasil, Arrepiando as pessoas, e hoje em dia o cu, Isso repercutiu, não sei, mas eu sou quebrada, Eu passo por amor, pela rapaziada, Agradeço a todo mundo, e a todo momento, Mais do que um freestyle, isso aqui é sentimento! Pda numa música full chute, Quem é? Quem é? Quem é? Pego com hóu! Mas e aí? O quê que é? Ele já passou, Você vai deixar? O que é? O quê? Digari! O quê que é? Ele já passou, Você vai deixar? Eu entendi o que cê falou, volto pra fora, O que cê passou antes, mano, eu faço agora E cê tá entendendo, minha rima revigora E quando isso acontece, a arte comemora Isso não é só batalha, isso é rendimento Como cê vem cumprir, eu sei que aqui dentro Sabe o que é? Eu tô me abrigando, pedro, mistra E a cultura também vai parar de se emocionar Não é que eu sou fraca, não é que eu sou perigo Não é que eu sou MC, não é que eu tenho sentimento Eu tô até a cena, não é falar o que tá aqui dentro Eu sei que se eu perder, eu passei conhecimento E é isso, quando eu tô me abrigando Eu tô me abrigando, 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 eu tô me abrigando O amor é certo Realmente é a melhor frase de fato Ajê, jurados é com vocês, hein? Três, dois, um Terceiro round na casa família Terceiro round Aquele jeitão Agora eu não vi o menino Aquele jeitão Você é louco, família Bem na base Aquele jeitão Fica A batalha da leste que chega e vai vir a cena Tudo que vai voltar Tudo que vai voltar Tudo que vai voltar Tudo que vai voltar Como eu falei no rádio anterior Eu te vejo como inspiração Mas eu não ponho na contra mão Porque isso não é ilusão É visualização É pra na barriga ver o tom Pra eu entender que eu tô no corre certo E se você for, você vai ser um cara esperto Você vai entender todo o meu dialeto Mas se eu tô no f... Manda um sem confesso É isso, demorou Tô rimando aqui, não tem nem calor A vida um dia, ela judirou Eu não tinha pau comigo que o diabo amassou Aê! Fazendo o que eu podia E é isso, eu nem enxergava o pódio Eu só queria ir pra porra da batalha Minuto de soltar no crime o meu rote Eu fiz pra jantar E eu fiz o diabo virar homem Ele pegou todos os pão Você é cuzão, eu não vou rir nem cunha Eu fiz amizade pra fome Então olha, você tá rindo pra jantar Mas aqui eu tô fazendo a minha conta Fiz a minha conta, minha conta Eu fiz amizade, eu fiz a minha própria Eu sou eu pra jantar Que é uma experiência porque eu vejo lá na frente Ele é uma referência Do mesmo jeito que eu sou o Opa As mina que tá na frente É isso mesmo E eu vejo o seu verso supremo E vocês tem que entender Quanto mais espaço as mina Mais a favela vai vencer Na verdade o espaço já existe E ele já é nosso Então se eu tô aqui em cima Eu não tô tomando Eu tô fazendo porque eu posso Dá hora ideia louca Mas e minha aqui vem se me dá espaço pra lá Tá, aê? Eu não sou lá aqui Eu sou o espaço e a visão do hip-hop Fechou, fechou a família aí Muito barulho pra essa vacuna E muito barulho pra nossa parceira violinista Chave Violinista Chave É isso, vamos na votação então, família Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas rimas de ideia Ya Raia Barulho pra quem gostou Dalas rimas de muita treta Jurados em 3, 2, 1 Muita treta passando pra próxima Mais aí família Muito barulho pra Raihá B föret Barulho Barulho pra Raihá Barulho pra Raihá